Fala aí galera, Chapéu Espera aqui, e eu sou o Dereck. Eu sou o Felipe, e hoje a gente vai trazer pra vocês o review do mangá 852 de One Piece. Mas antes de eu puxar essa vinheta, a gente queria desejar aqui juntos pra vocês um feliz 2017, pró-espero ano novo aí pra rapaziada, janeirinho, ano novo, vem com a gente. A gente abre o capítulo com aquela maravilhosa capa com a Robin lá desenhando uma obra de arte, que eu não sei muito bem se é o Chopper ou é o Duval. Tá bem estranho, mas eu gostei dos seus dotes artísticos, deve dar pra pintar várias paradas ao mesmo tempo, né? E o mangá já começa com o Areijo deitadinha, sendo curada pelos médicos da Big Mom. E a gente percebe que são médicos da Big Mom, porque eles falam, meu Deus, esse é o corpo de alguém da Gemma 66, né, dos filhos de Judge, recuperação muito rápida, duros como ferro, e etc. E aí, de repente, o Sanjaço aparece, já amarrou o enfermeiro ali. E começa uma resenha bem interessante com o Areijo. Ele basicamente explica pra ela que vai contar o que aconteceu, né, e a gente vê na história subsequente que acontece. Mas não antes de dar um pulinho, né, o bastião da verdade, o paladino da justiça do amor, o Jinbei, que se mostrou um verdadeiro nazista, porque, olha só, antes de eu ouvir essa história, chega um homem e tem os prisioneiros e ele taca fogo nos prisioneiros. E aí os primeiros escolhidos são salvos pra fazer outras coisas pra ele. Não parece que ele é uma nazista? Pois bem, não, é One Piece e é o Jinbei. Cara, como é que você liberta as pessoas tacando fogo na pessoa? Tipo, ele não podia ter feito uma coisa mais, tipo, sutil, não, ele tem que tacar fogo em tudo, e, tipo, só molhar... Cara, ele é um peixe, ele só molhou a Nanami e a Luffy. A Nanami e a Luffy. Toma. É, e aí, é, deixou a galera queimando, mas tudo bem, é o Jinbeizão, né, a gente chama o Jinbei. Ele salva todo mundo, ele salva a galera e o Luffy está morrendo de fome, meu Deus. A roupa da Nanami também queimou ali, foi bem hentai ali também, o começo, o arejo tá assim, meio que só de calcinha, mais ou menos ali, a petiola da Nanami tá exposta, mas aí surge uma roupa do nada. Surge. Aparece, bem conveniente, mas é isso, ótimo, sem problema. Não, ela pega do prisioneiro, cara. Tem um cadeirinho que é lá, olhando pro prisioneiro, tem uma roupa botando na roupa do prisioneiro. Parece justo, porque aquela roupa não é nem um pouco justo nela. O Luffy fala, só vou comer a comida do Sanji, e parece que ele tá realmente seguindo isso. Até porque, se for pra pensar, o castelo ali é cheio de coisa doce. Ele poderia se aproximar de alguma coisinha e saciar aquela fome dele, mas ele não faz, porque ele prometeu. Quando ele chegou, né, na ilha, que ele comeu a porra. Exato, saiu comendo, exato, mas ele não, ele prometeu e ele vai cumprir. Porque ele é o Lufão. Quando ele é o Lufão, né, ele já desinvestou na solo mission, né. Foi. Tipo, foda-se. Tchau, gente, tô ocupado com coisas importantes de protagonista. Não, mas o Luffy é assim, é divertido, porque, tipo, é uma quebra, né, das coisas. Eu sei que a gente tá acostumado por ser One Piece, mas é uma quebra das coisas. Tipo, se a minha espera é que o protagonista, depois de ser salvo por um cara, só sai desbandando a mala caralha, porque não é o Luffy. O Luffy foi o protagonista de One Piece, e isso é One Piece, não é outras obras. E adora fazer isso, não é mesmo? É mesmo. Ele sai desinvestado, mas não antes, sem pedir. Jinbei, tome conta da Nami. A gente volta pra conversa entre o Sanji e o Areijo, e ela começa a se mostrar, tipo, muito diferente do que ela aparentava. Na realidade, ela era meio mística, assim, né? A gente não tinha certeza. Mística? Mística. Ela soa aquele, ela era meio roxinha, assim, meio diferente. Não dá pra saber se ela era boa, não dá pra saber se ela era ruim. Até porque ela era a mana do Sanji, né? Ela, tipo, gente, entendeu? Nerd. Muito bom. A conversa tá lá, tá resenhando, e aí nisso ela vira e fala que deveria acabar a Germa Me Meia, que nesse momento, nessa situação, deveria ser o fim de tudo aquilo. Sendo que ela tava falando dos irmãos dela e também do pai. Isso é muito forte. Tanto que até mesmo o nosso querido Sanji fica embasbacado. É, né? É, tipo, é interessante a Reijo. Ela certamente foi, pra mim, o foco positivo desse capítulo, porque, é... Foram trocas de diálogo interessantes e com lances delicadas sobre como ela... Bom, é, pra mim, um paralelo claro os membros da Germa robôs, né? Eles têm corpo de metal, não têm emoções, são frios e máquinas feitas pra lutar, máquinas e etc e tal. E aí nisso, né? Pelo que eu entendi, ela é a mais velha e aí, por isso, ela ainda tem algumas emoções. Ela é como se fosse um protótipo. Exatamente. A gente chega um pouquinho mais pra frente nisso. Mas só pra querer comentar, ela friamente analisa as possibilidades e fala... O melhor é que só a Big Mom continue com o plano dela e a Germa morra. Porque causa muito mais mal do que bem pro mundo, né? Isso é uma análise muito fria, né? Porque ele está tirando de lado toda a sua família, o que você viveu e passou com ele. Tudo bem que a gente não tem emoções, né? Mas, mesmo assim, pra nós humanos, até convivências ruins, às vezes, são necessárias pra gente. A gente se apega a coisas ruins na nossa vida. A gente não deixa... a gente não larga fácil. Às vezes a gente gosta até de reclamar, de odiar as coisas porque faz parte da gente aquilo. E ela, muito rapidamente, que nem um robô, analisa as possibilidades e... De imens. E se livra daquilo. É... E aí, mais rapidamente, no capítulo, ela se mostra emotiva, né? Que é bem no fim, mas a gente chega lá. Mas eu só queria analisar esses paralelos mesmo. Pra tornar o capítulo ainda muito mais emotivo, a gente entra num flashback do Sanji. A gente sabia que isso ia voltar a acontecer. E é muito fofinho. É muito bonito ver a mãe do Sanji ali. Ver ela toda apaixonada pelo filho. São coisas maravilhosas a gente se ver. É legal porque a gente vê de novo o Sanji pequenininho, sendo espancado, xingado, é trouxa. Mas quando ele tá com a mãe, ele tá com um sorriso muito bonito. E o sorrisinho dele, pequenininho, lembrou demais quando ele vira pra Nami e fala. Nami, avisa pra eles que eu vou voltar. Isso em Zou. Sério, compara. Pega e olha. É exatamente a mesma cara. E é uma cara de genuinidade. É uma cara de verdade, honestidade. É muito maneiro. Faça essa observação que vai valer a pena. E o mangá segue. A mãe do Sanji discute com o Judge. Essa é a única lembrança. A única não, né? Mas é a grande lembrança que a Areijo tem. Porque ela não entendia naquela época. Porque o Judge queria transformar os filhos deles em máquinas. E a nossa querida Sola não queria. Ela queria ter os bebezinhos dela e etc. Por isso, ela se droga de maneira pesada. Pra não ter os filhos androides. Porém, dá errado. E o único androide... O único que não é androide é o Sanjaço. Ele não vai ser androide nunca, tá? Só pra... E é muito legal porque ela arrisca a vida dela, né? Por isso. Ela morre por isso. A droga é muito forte e tem um peso muito grande pra ela. Mas ela morre feliz porque ela vê que o Sanji tem emoções. E ela comenta isso com o Areijo, né? Dá pra ver o Areijo criança na cama dela. E ela, tipo, mega alegre. Mesmo na cama e doente, falando Sabe o que o Sanji fez hoje? Ele fez um bentô pra mim. Ou então, ah, ele falou, espero que você melhore. Você vai melhorar logo. É. E isso é tudo muito emocionante porque... Você dar a sua vida pelas emoções do seu filho, por ter um filho que sente amor, essas coisas assim, é praticamente você transferir todo o seu amor e seus sentimentos pro seu filho, né? Que nem a gente tem essa metáfora de transferir nossos genes, né? Essa questão da geração de sentir que tal, transferir de genes. E a transferência de emoções é a parada que, tipo, é literal aqui. Ela usa uma droga pra transferir emoções dela pro filho dela, pra que o filho dela também possa sentir amor e tudo mais e tal. Por que eu tô falando transferir e não, tipo, ensinar ela assim porque ela morre, entendeu? Então, tipo, você não pode ter alguma coisa que você tá morta. E aí, eu acho muito legal essa metáfora que o Oda fez, e muito bonito também. E muito bonito também como o Areijo também sente isso, né? Ela explica pro Sanji que ele é o mais gentil por causa dessas coisas. Não, amigo, essa cena me arrebentou. Na hora que eu tava ali, eu tava na moral, tava, caraca, bonito o que tá acontecendo, sabe? Eu adoro ver o flashback, eu acho que ele sempre cria uma carga emocional muito mais profunda do que se não tivesse um flashback. E aí, naquele momento, quando aparece uma pequena lágrima, assim, no canto do olho do Areijo, porque ela mostra, ela tem uns queixos de emoção, ela é bem limitada nesse quesito, mas ela tem emoção, ela consegue se emocionar. E aí, ela chora, e me pareceu muito de verdade também. E quando ela fala, cara, você é o mais gentil de todos, não tem como não lembrar do capítulo 851, que o Brook fala isso contra a Big Mom. Ele fala, o Sanji é o homem mais gentil, foda-se, e é isso. E isso é incrível, isso é bonito. E fala pra ele, um detalhe muito legal, é que o Sanji está chorando assim, e depois ele olha pras mãos dele, ele olha pras mãos dele, assim como o Luffy fez quando o Jinbe salvou ele. Jinbe? Jinbe salvou ele, logo depois da Guerra dos Melhores. Vale a observação. Eu também queria comentar como o Sanji cresceu, sendo considerado um fracasso pro pai, né? Um projeto fracassado. Só que na realidade, ele é o maior sucesso da mãe. É o projeto que conseguiu se superar e ser tudo o que ela queria, né? Se você quiser considerar os dois cientistas e levar pra esse tipo de pauta. E eu também queria comentar que o Oden é um médio do flashback, né? E eu e o Luffy já sofreu muito com páginas e páginas de flashback merda em Naruto. Tipo, horas e horas de conteúdo. Pra gente não conseguir se relacionar com os personagens, a gente só não se importava. O Kishimoto não era muito bom nessa questão de monitorização, principalmente no fim, né? Tipo, o meu maior exemplo é o flashback do Kabuto, que é uma bosta e durou meses. E o Oden, em pequenas sessões de três, quatro páginas, consegue, com pequenos quadros, pessoas que a gente nunca viu, causar essa identificação e, tipo, essa admiração, sabe? Essa coisa, assim, bonita. É... E é sensacional. O Oden é um mestre, realmente, nesse quesito. Outro quesito que o Oden é um mestre, é espetacular, é você parar pra pensar que o Diabro Jambo, do Sanji, ele é todo baseado em emoção. Helmy Moa, também tem... O Diabro Jam, o próprio Diabro Jambo, é o fogo da paixão que queima dentro dele. Então é isso, é a emoção. O Sanji, ele é tão emotivo, mas tão emotivo, que parece que todas as emoções que eram pros irmãos dele sentirem, ele só que sente. Por isso que ele explode em chamas, por isso que ele é todo assim. Isso é muito maneiro, muito bonito, muito legal pra você parar e pensar que, cara, condiz completamente com o personagem. Uma coisa que a gente já vê, ó, há muitos e muitos e muitos anos, teve uma resoluçãozinha agora que faz todo sentido. É um mestre, cara. Ele trabalha com enredo de uma maneira que eu nunca vi ninguém fazer. Ele é incrível. Esse Uau Mudo. Nisso aparece na outra parte do capítulo Smoothie. Smoothie? Não sei o que posso falar. É... Falando que pode matar e que tá num problema, que a mão grande é pra mão, meu escarar é a 4. Então, tipo, o Uau aumentando a periculosidade, né, da situação do Chapéu de Palha. Fecha as portas todas lá, a gente tá no quarto nível, tranca tudo lá no terceiro, no segundo, no primeiro e valeu. E quando a gente ganhou uma esperança, ele com o Sanji, né, voltando a ação, com o Areijo sendo a grande propulsora disso. Maravilhosa. Principalmente porque... Quando o Sanji ouve essas paradas sobre a mãe dele, né, ele foi como se tiver um desculpa, ele se sente mal, ele fala, é mais baratia, é mais isso, é mais aquilo, é mais algemas, e ela... Ele só falta dar um tapa na cara e falar, homem, se controle! Você nunca mais vai achar ninguém tão especial e que te ame tanto com sua tripulação, então você tem que viver por eles. E isso é muito sensacional, né? Porra, isso é maravilhoso. E... E pensar que ela trocou as algemas, né, cara, a gente chegou a levantar isso aqui no review, e se ela tivesse trocado as algemas, realmente ela trocou as algemas, e, cara, eu devo minhas desculpas ao Areijo, eu devo sim, porque... nesse capítulo ela fala que ela é complacente, ela fala, eu sou cúmplice da porra toda, porque ela realmente era, e esse era o ponto que eu e Derek nos levantávamos pra porra, falar, caralho, olha como ela vacila, isso é sacanagem, ela ajudou o Sanji lá, mas ela tá do lado dele, isso é esculacho, vacila bravo. Só que, ela foi programada pra não desobedecer o pai, e quando eu li isso, na moral mesmo, eu quis, porra, ô Samurai, perdão, Areijo, desculpa, de verdade, sei que você não está vendo esse vídeo, mas é isso, eu só queria me redimir mesmo, perante a todos vocês que estão assistindo, espectadores maravilhosos. Mas tipo, tem a questão também de tipo, a gente não sabe, até que ponto ela foi programada, não é assim, a gente ainda está entrando nessa questão de robô, eles são robôs. Após esse mangá, o meu coração está totalmente ao lado dela. Não, foi sensacional. Então eu estou, vamos lá, Areijo, isso aí, você tem razão, você é a melhor. E ela meteu em um argumento de deve ser só jogando verde essa questão do, de Baratier, ele mata alguém que não é interessante para ela. Realmente faz sentido, porque a Big Mom vai meter uma galera lá na porra do Ishibu para matar, é só realmente ameaça para fazer o Sanji ser complacente com tudo isso também. Mas achei um excelente capítulo, essa construção de personagens do Sanji agora, parece que fechou um arco, do arco emotivo do Sanji, acho que ele não vai ter mais muito desenvolvimento fora das questões de ação que vão acontecer, acho que na questão só emocional, acho que fechou toda essa história do ano do Sanji agora, no início de 2017. E vamos ver, se agora ele realmente vai... Pouco suas lágrimas e parte para os chutes. Vai ser maravilhoso. Vai. Vamos. E eu também estou animado para o casamento, o casamento vai ser legal. Porra, o casamento vai ser demais. Olha aí, porque o Sanji ainda sabe da parada, sabe aí que está rolando treta. Sabe. Ele pode estar, né? Agora sim, nesse momento, ele pode sim. A Reijo pode estar bancando o teatrinho, que ela falou que ia fazer, né? Pode, pode. E aí talvez fazer um plano por trás para tomar determinadas medidas para que talvez mate a galera da germa. A gente sabe que não vai matar, vai ter um genocídio. Genocídio. Vai ter uma chacina. Bom, neutralize a galera da germa e mesmo assim, estrague os planos da Big Mom e escape com a tripulação dele. Vai na cama, vai tripulação, vai Mugiwara, voa chapéu de palha. E para fechar o review desse capítulo, a gente recebe a última notícia naquela última página nervosa que o Luffy está nervoso, eu vou para cima, a Reijo fala, Sanjasso, chegou a tua hora. Aí o Sanjasso vira e fala, não fala nada. Ele fala assim, esse é o ano do Sanji. Esse é o ano do Sanji. 2017 é o ano do Sanji. E aí ele vai, ele vai, o Luffy no caso, ele vai. E o Sanji pensa, é agora, o meu coração, que coração dele existe naquele momento? que 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 acontece? O que que acontece, o que que acontece, é que não tem mangá semana que vem. Mas volta na semana do nosso nível. Nosso nível, que por acaso, eu tenho um presente para você aqui nessa semana. Derek, feliz aniversário, adiantado. Parabéns, cara, aqui ó, eu comprei com o meu dinheiro. Olha, a gente é uma nerd do caralho aí, que são os gays de GG de mesa. Derec and Dragons. Derec and Dragons. Derec and Dragons. Derec and Dragons. Eu sou o DM, o Derek Master. Oh yeah. Oh yeah. Legal, cara. Ai, cara, que tanto gostoso, mano. Você tem dado em casa? Muito. Muito. KKK. Beleza. É sério, é pra você, eu tenho seu pagão. Ah, para aí. É sério, eu fico feliz aniversário. Feliz aniversário. Ah, obrigado. Feliz aniversário. Esse foi o review do capítulo 852 de One Piece. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Muitos vídeos aí chegando no mês de janeiro, que é o nosso aniversário, que é o seu aniversário, que é o seu presente, é você. Dei, o Dei, o Dei, quem faz isso? Guanabara. É. Porém, se você gostou, que tal tentarmos, primeiro vídeo do ano, 2017, ano novo, chegar aos 2 mil likes nesse vídeo. Uau, o mangá foi muito bom, a gente fez um levantamento bacana. A gente só falou que ele era nazista, mas isso pode ser visto com qualidade, porém. É, cara, é, você sabe, isso aí é tranquilidade, jimbezão. Eu vou falar, vou falar também. Muitos dos comentários foram super importantes para me ajudar a ter uma flexibilidade com o meu argumento em relação ao Jinbe. Eu amo Jinbe agora, na real. Vocês conseguiram, fala. Fala aí, galera. A gente estava gravando, a gente ia gravar o overall. Porque eu... Ah, não! Fecha! Que isso, cara? A câmera quebrou. e eu fico muito bolado agora. Deu, 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 deu chabu legal, como vocês podem ver aqui. É, não vai dar para gravar o vídeo de perguntas e respostas, como a gente tinha falado, cinco segundos antes de dar problema. E, a gente vai verificar o que a gente pode fazer em relação a isso. E, é isso, galera. Valeu! overall! E aí O que é isso?